Estamos num anime quiz aqui no Minecraft, mas o que é um anime quiz? Bom, vai ter uma plaquinha aqui fazendo alguma pergunta e várias portas, porém dessas portas só uma vai ser a resposta certa. E se você errar a porta aí pra resposta errada, bom, você vai de vala, vai de base. E eu chamei aqui dois amigos pra gente tentar zerar esse anime quiz. E aí galera, como vocês estão, velho? E aí, vamos hoje. Fala Bruno. O que? Bruno. Por que Bruno? Você nunca viu meme? Fala Bruno. Não, mano, e nem quero ver. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. E a minha tem que começar. O tiozinho não consegue acertar o áudio, mano. Ah, beleza. E tem o Brine Pokémon. Bom, eu chamei vocês dois, que é o Puck e o Brine, porque de todos os meus amigos, eles são as pessoas que mais entendem de animes. Então, bom, acho que vai ser bem interessante a gente fazer esse anime quiz. Vamos começar então? Vocês estão preparados? Ah, mano, tô pronto. Primeira pergunta. Pokémon temos que pegar? Resposta. Quiz em 17, eu sei, tentarei, vou saber, você. Mano, quiz em 17, velho, quiz em 17. Ah, não é, mano. E aí, galera, tô longe, mano. Calma aí. Calma. Aí, existe problemas técnicos, né, rapaziada? Eu tenho problemas técnicos. Pisa na placa você aqui, ó. Pokémon temos que pegar, mano, se eu não me engano, pegar, eu sei, mano. E vocês, acha que é o quê? Ah, eu também acho que eu sei. Ou também tem pegá-los, eu tentarei, Pokémon. Não, acho que eu tentarei, hein. Pode ser que eu tentarei também, hein. É, eu sei, eu sei, eu sei. Não, eu sei. Não sei mesmo? Não, não sei. Ah, Paulo, ímpar. Ímpar? Coloca o número em 1, 2, 3 e coloca no chat. Ih, calma aí, vai. Você esperou, 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 esperou. Vai. Dois. Não, agora, par, 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 par. Ímpar. Vai. Deu par. Então, Pokémon temos que pegar, eu sei. Pegá-los, eu tentarei, Pokémon. Pokémon, sei que pegar, eu sei. Pegá-los, eu tentarei. Pokémon. Beleza. Qual o personagem mais forte de Dragon Ball? Beleza, Goku, Zenon Samar, Daikai Shin. Kuriri. Daikai Shin-kan. Daikai Shin-kan. Daikai Shin-kan. Mano. Acho que é o Goku. O cara mudou o skin. O cara mudou o Goku. Você quer competir de skin comigo? Eu tenho mais 20 aqui, mano. Não, não, não compete, não. Goku? Mano. Kuriri é óbvio. Ah, mano, é sério. Como assim é o Kuriri, mano? Mano, tinha que ser o Kuriri, mano. Então vamos lá. A gente não pegou o checkpoint. Pegá-los, eu sei. Vem aqui. É, tem checkpoint? Onde tem checkpoint? Tem checkpoint. A cada três salas tem checkpoint. Ah, a cada três salas. Sim. Ah, então, mano, se não for o Kuriri, eu acho que é o Zenon, né, velho? É, eu também acho, cara. Zenon Samar? Não, fica na dúvida entre... Oh, era o Zenon. Zenon, Zenon, Zenon. É, eu tenho que chutar o balde total. Qual a fruta que permite aumentar o preso... O preso, o preso. Beleza, ela vai pegar assim, vai tirar o preso de uma cela e vai aumentar o tamanho dele e vai levar pra outra cela, né? Ha, ha, ha. Muito engraçado. Tá, eu sei que essa piada foi uma merda, mas... Beleza, qual a fruta que permite aumentar o peso em tonel... Ah, mas... Ah, é aquilo, pô. Calma, tem... Calma, deixa eu ver. Yami Yami Nomi, Tono, Tono, Tom, Tom, Tom Nomi, Kilo Kilo Nomi, Mera Mera Nomi, Supa Supa Nomi. Mano, Kilo Kilo Nomi, eu acho, velho. Cara, eu também tenho certeza. Kilo Kilo Nomi, Kilo Kilo Nomi. Cara, com frutas de uma pizza eu sou horrível, eu sempre esqueço, mas, bom... Ah, mano, o quê? Mano, se não é Kilo Kilo, mano, eu não sei. Agora a gente tem que pensar. Ó, eu sei. Mas se é errado, boa. Eu sei, beleza. Zenon Samar? Bom, eu chuto na Tom Tom. E vocês? Cara, eu não sei se é nóis. Não, também tem a Supa, mano. Também tem a Supa, que eu não lembro da Supa, então. Acho que a Supa Nomi. Supa Supa. Yami Yami eu tenho certeza que não é. Não, a Yami... A Yami, ó. Yami é do Barba Negra. Essa eu não sei. Essa eu também não sei. Mera Mera do Ace. E a Supa Supa eu não sei. Então, bom, eu chutaria na Tom Tom Nomi ou na Supa Supa Nomi. Eu tô achando muito que é a Tom Tom Nomi. Então, mano, por esse motivo eu iria aqui nessa. Ah, não é também. Caraca, não é, velho. Mano, é impossível, velho. Galera. Gente? A gente nasceu aqui embaixo, mano. Ah, tá, mano. Que eu fiquei procurando vocês. Eu, tipo... Ai, velho. Bom, vocês eram pra cá. Eu acho que quem apertar a placa do Checkpoint nasce em cima. O resto não. Ah, entendi. Beleza, mano. Qual vocês vão, então? Se não é a Supa Supa... Cara, eu iria na Tom Tom, já que você chutou primeiro. Tom Tom? Ah, vamos então. Uh, Checkpoint, 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 Checkpoint. Nice. Cara, mas como assim não é aquilo aquilo? Naruto habita o espírito de qual biju dentro do corpo? Ah, mano. Ah, galera. Na moral, esse daqui a gente não tem nem como errar. É, Kurama, velho. Pô. Bem óbvio. É Kampashi Zaraki, é o Capitão... Kampashi Zaraki. Isso daí é de que anime? De Pardo da Corte. É de que anime? Cara, eu não sei. Eu acho que é Bleach, mano. Bleach? Mano... É, Kampashi é aquele lá cheio de... Não, sim. O Bleach é do Ichigo, do Aizen, pá. Isso. Mano, eu iria de terceira divisão, porque, bom... Tá na minha cabeça e minha intuição nunca erra, tá ligado? O que vocês acham? Bom, mas tem uma pegadinha aqui. Nenhuma divisão estranha, mano. Ah, nenhuma divisão eu acho que não seria, mano. Eu iria de terceira divisão. E você, Brian? Ah, mano. Cara, eu acho que eu ir na... Tem primeira? Não, né? Não. E você, mano? Cara, vamos de terceira, então. Não, calma. Só eu escolhi. Vamos escolher vocês também, pô. Ah, décima segunda. Se parar pra analisar... O Iguia te décima segunda também. Ah, então vamos ver. Ah, é terceira. Galera, é terceira, certeza. Quer ver que é terceira? Eu nasci aqui. Eu nasci, eu nasci. É só fazer assim, ó. Calma aí. É, todo mundo tem que... É, calma. O Brian ficou lá embaixo, então a gente vai ter que passar pela Kurama. Pro Brian vir. O Brian não renasceu. E aí, Brian? O que você tá fazendo aí, Brian? Olha ele ali atrás. É, vem pra Kurama aí. O Brian é todo enrolado aí, mano. Beleza. Pra onde é que eu vou? Kurama, 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 Kurama. Cadê Kurama? Caraca, que cara enrolado, mano. É o do lado, mano. Ah, mano. Beleza. Então, eu iria, então, ó. Mano, terceira divisão, mano. Eu nunca errei na minha vida. É, vamos? Mano, eu nunca errei na minha vida. É, eu nunca errei na sua vida, né? Não é. Tudo tem sua primeira vez, mano. Nenhuma divisão... Cara, então vai você, Paulo. Você ainda não escolheu, então vai você, Paulo. Cara, nenhuma divisão eu tenho certeza que não é. Hum. Eu vou de décima primeira, vai. Uh! Ó, olha aqui. Paulo inteligente. É, o Paulo... Ô, cabrinho agora. Death Note é capaz de fazer o quê no anime? Lermentes, escrever, escrever. Derrotar, escrever no nome. Nome. Conseguir a namorada que quiser. Eu não vou passar o meu namorado. Olha, o Danim vai passar o meu namorado. O Danim vai passar. Meu Deus do céu, mano. Ah, galera, mano. É muito óbvio, mano. Então, quem nunca assistiu Death Note, galera. Death Note, você escreve o nome da pessoa, a pessoa automaticamente vai de base. Tu vai derrotar escrevendo o nome da pessoa, cara. Ah, é. Quem é o criador do anime Naruto? Veneno Gamer Zero. Galera, porque quem não sabe, Veneno Gamer é youtuber, tá, mano? Veneno Gamer Zero. Masashi Kishimoto. Eichiro Oda. Esse daqui é de One Piece. É, Satoshi Tanjori. Não vou lembrar. Eu acho que Satoshi... Não vou lembrar, mas eu acho que é o do Attack on Titan. Akira Toriyama é de Dragon Ball. Bom. Cara, eu jurava que era o Oda, mano. Se eu fosse jogar sozinho aqui, eu ia errar, mano. Não, não, é Mashashi Kishimoto. Mashashi Kishimoto. É, certeza. Bom, eu ia de Veneno Gamer. Eu achei que ia ter pegadinha. Eu jurava que ia ter pegadinha. Eu ia no Veneno Gamer. Quem é o criador do anime Death Note? Bom, essa eu não sei. Jack-chan. Já pensou? O Jack-chan tá lá na casa dele, suave, a vontade, e fala. Mano, vamos escrever um anime cujo personagem que escreveu o nome vai de bala. Já pensou? O Jack-chan tem esse pensamento, cara? É genial, velho. É genial, mano. Jack, quantos dedos você está vendo? Olha só, peixinhos. Mano. Juro sem... João sem pai? Mano, eu não esqueci o que eu vou aqui, ó. Eu não esqueci o que eu vou aqui, ó. Eu não esqueci o que eu vou aqui, ó. Eu não esqueci o que eu vou aqui, ó. Eu acho que ele perdeu o pai dele. Hajime e Asayama. Eu acho que não, porque eu não disse não, né? Asayama. Mas vamos ver. Caraca, né? Galera. É, não era mais Asayama. Então, vamos lá. Vamos lá. Do Naruto, Mashashi. Isso. Cara, escolha aí, Paulo. Escolha aí, Paulo. Essa daqui eu realmente não sei, mano. Ah, mano. Não, não sei. Ah, Hajime e Asayama, será? Não, não, não. Já foi nesse. Foi que nós errou. Rabe de nesse, Paulo. Ah, nós errou. Ah, então, cara. Tá bem óbvio. Jack Chan não é. Takamasa no muro é uma zoeira. João sem pai. É Takamasa no muro? Eu lido errado. Takamasa no muro. Eu acho que é Takeshi ou bata, né, mano? É, então deve ser Takamasa no muro. Cara, isso mesmo. Qual o nome do Lua Superior 4? Rui Inemafu. Mano, não. Se fosse o Inemafu ser um personagem, com certeza ele seria, eu acho que o Akasa, tá ligado? Aceite as palavras de Musan e se torne o demônio junto comigo. Mas, enfim, mano. Inemafu, mano. Óbvio que vai ser o Inemafu, mano. É. Ai, Inemafu é atento, mano. Beleza. Jogo até errado, incrível. Nossa, essa internet teve que tá muito errada pra mim. Nossa, tá ótimo. Beleza. Takeshi ou bata. Tá, esse daqui, eu não vou lembrar, galera. Eu já, eu tô assistindo, eu tô acompanhando. Me desculpo. Tipo, eu tô acompanhando a segunda temporada de Kimetsu no Yaba Diamond Slayer. Eu li o mangá, porém foi o que eu falei, do Kimetsu e do One Piece, então eu esqueço muito. Eu sempre vou esquecer o nome dos superiores, do inferiores e vou esquecer o nome dos Hashiras, tá ligado? É que nem fruta de One Piece, eu vou esquecer o nome das frutas de One Piece e do personagem. Então, eu literalmente não vou saber essa resposta, se eu não mandar bem a True mesmo. Então, bom, eu deixo pra vocês. Os únicos aqui que eu conheço... Eu acho que é o Rui, eu acho que é o Rui, eu acho que é o Rui. Não, é o Rui, é o 5, é o Rantengoku. É, vamos lá então. Aqui, ó. Boa! Calma, calma, spawn point, spawn point, spawn point. Pelo menos uma, né, eu acertei. Qual foi a quarta forma do Madibu? Bom, o primeiro foi o Madibu Gordão, o segundo foi o Madibu Cinza, o terceiro foi o Super Buu, e a quarta forma foi o Bugotanks. Não? Oxe. Pô, onde tem Mega Buu, mano? Bugotanks? Bugotanks? Sim, ó, se você parar pra assistir o anime lá. Primeiramente é o Buu Gordão, o segundo é o Buuível, que é o Buu Cinza, o terceiro é o Super Buu, e o quarto é o Bugotanks, mano. Não tem aqui o Bugotanks, porque foi quando ele absorveu o Gotenks, e o Gohan foi lá e tomou um pau. Então, bom, eu então iria de Buu Super Saiyajin, porque, bom, Buu Gotenks, o Gotenks é um Super Saiyajin. Três ainda. Sim, Super Saiyajin. Caralho. Não, aí tá de meme, aí tá de meme, aí tá de meme. O Gordo. Mano, então quer ver que o Pô vai errar e vai colocar o Super Buu? É, o Pô vai errar. Ô, o criador, mano, quem... Aí, galera, eu não sei quem fez esse mapa, eu não sei quem fez as perguntas, mas, mano, eu tenho certeza, tá ligado, de a pessoa que fez... Eu vou estar deixando o download também aqui na descrição, caso vocês queiram jogar, mas a pessoa que fez esse mapa, eu acho que não assistiu Dragon Ball, mano, mandando bem a true mesmo. Que bom, quarta forma... Ah, a quarta forma é o Bugotanks, mano. E a quinta forma é o Bugohan, ou o Bupículo, tá ligado? Eu não vou lembrar agora, mas é isso. Tá, vamos lá. É... Qual é o criador de ReZero? Pô, mano, os caras só... Os caras cismou com criadores, né, mano? É, mano, é... Só pergunta de criador, mano. Qual que é o criador de ReZero? Capem, Chagatsuki, Yobatsuki, Naoto, Chagat... Mano, eu não sei, mano. Vamos fazer o NioNT? Chagata... Você sabe, Brian? Você sabe, Brian e o Paulo? Algum de vocês dois sabe? Cara, posso fazer o Chuk? Pode, pode. Eu acho. Essa daqui é piadinha, certeza. Que é o Chagata. Vai lá, então, vai lá, então. Vai, 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 vai. Ixi, tá bom. Ó, que forma vai ser o Super Buu? Tá, aqui é o Super Buu. Então, vai... Meu Deus. Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Tem que tomar cuidado. Ó, Super Buu. Agora, vamos lá, vai. Uni, Uni, Te, Sala, Me, Mingue. O sorvete colorido. O sorvete escolhido foi você. Naoto Natsuki. É, Naoto. Não. Não, não é. Foi a primeira vez. Não, é. Essa daqui tá tenso. Paulo, você não tem ideia nenhuma. Vai ser o primeiro, porque o primeiro sempre será exaltado. É o primeiro. Caraca, é o primeiro mesmo. Cara, calma. Não tem esse PowerPoint, não? Essa não tem. É depois do terceiro. Essa é a segunda. Qual foi o primeiro Hashira a aparecer em Kimetsu? Mano, é muito fácil. Tomioka. Tomioka apareceu no primeiro episódio. É, é o que o Nishikata disse entregando a carta a Takagi. Você é feia, não gosto de você, te amo, queria te ver. Mano, eu queria te ver. É meu anime favorito. 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 Eu nunca errar. Você pode fazer um anime quiz de Takagi-san. Eu não vou errar nenhuma. Nenhuma. Bom, galera, descobrimos que temos agora só mais duas questões. Qual mangá merecia urgentemente uma adaptação? Mangá que merece uma adaptação? É Monster Hunter, né, mano? É Monster Hunter, né, velho? É bem óbvio, mano. Qual o anime mais assistido do mundo? Mano, Dragon Ball, velho. O que? Mentira. 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 Mentira, mentira. Se não é Dragon Ball é Naruto. Não, mano. O Dragon Ball é o maior anime do mundo. É, sei lá, mano. O Dragon Ball é o maior anime do mundo. É impossível, galera. É impossível. É o maior anime. Só que às vezes o maior não é o mais visto. É sim, mano. É o mais visto, velho. Calma aí, calma aí. Ah, não, Prezi. Agora o Nash Tobald, agora o Nash Tobald. É sim, galera. Bato com o pé junto. O Dragon Ball é o anime mais assistido do mundo, mano. O Dragon Ball tem o clássico, tem o Z e tem o Super. Como vocês vão falar que não, mano? Pô, mano, o Japão parou inteiro na estreia de Dragon Ball. Foi o primeiro anime a passar no cinema. E, cara, o recorde de ingressos vendidos do cinema é de Dragon Ball, mano. É, e é Monster Hunter. Não tem como falar que não é Dragon Ball, mano. Se não é Dragon Ball, chuta o balde total no Naruto. O quê? Não, também não. Não, se o Naruto deve ser Pokémon. Não, 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 não. Tem pegadinha. Tem pegadinha, tem pegadinha. Tem pegadinha. Tem pegadinha. Tem pegadinha, tem pegadinha. Tem pegadinha, tem pegadinha. Tem pegadinha, tem pegadinha. Calma aí, eu queria ver você. Tem pegadinha, tem pegadinha. A Tycoon Titan não é nem a pau, galera. A Tycoon Titan não é. Mano, eu vou chutar no One Piece porque tem mais episódios, mas não é One Piece, galera. É, vai ser Pokémon, Pokémon. É caramba. Ah, mas é que na real Pokémon é aceitável, né, galera? Porque por muitos Pokémon nem considerado anime é, tá ligado? Porque Pokémon, boi, é muita cultura, né, mano? Eu acho que o mundo inteiro conhece Pokémon e etc. Eu queria muito ver você. Caraca. É, então a gente... É, vamos zerar. É, calma. Vamos zerar, Pokémon. Caramba. Vamos zerar. O quê? Não é nenhum. Não é a Tycoon Titan. Não, não. Quem colocou a Tycoon Titan é muito fanboy. É muito fanboy. O Tycoon Titan pode ser o mais assistido do momento, mas nunca que é o anime mais assistido do mundo. Do mundo, mas não é nem a pau, mano. Não é nem a pau. Ah, nunca? Não, não, não. Jamais. Não, não. A pessoa que fez isso daqui, mano. Calma aí. Full Metal, Akimishi. Tem o Full Metal, mano. Esqueci do Full Metal, mano. É, tem Full Metal, Akimishi. Eu não tinha lista. Full Metal seria uma boa, tá ligado? É considerado um dos maiores animes da história, tipo, uma das melhores obras e das que mais tem história. E, bom, galera, completamos o anime quiz, mano. Eu achei bem easy, véi. É, eu queria falar uma coisa, mano. Seria legal a gente tirar um PVPzinho, né? Seu canal é meio que focado em PVP. PVP, mano? Ai, pô, vocês querem tanto perder assim pra mim, véi? Não, dessa vez eu roubei. Vamos lá, fogo. Eu fiquei espirchado, cara. Então vai. Um, dois, três. Ih, valendo. Mano, eu tô vendo os dois focando em mim, véi. Era muito óbvio que os dois iam fazer isso. Era muito óbvio que os dois iam fazer isso. Mas é muitos, é muitos sujos, mano. É muito sujos. Vai pegar ele pelas costas. Oi, o quê? O quê? Ah, beleza, Paulo. Beleza. Eu quero ser o campeão de tudo. Ah! O que é isso? Eu vou levantar. Desculpa, galera. Mas eu vou embora nesse exato momento. Ah, esse cara, mano. Como assim? Tchau, religions. Upload. Bu condensão. Oi, oportunidade.